Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não pula? Que isso? Nossa, tá uma bugadaço Eita, filho Que loucura, galera Eita, poxa Nossa Fui muito mal agora, hein Relei na bola Uhul! Tecnici Ah Nossa Gol deles Que merda Que lixo do caramba Nossa Vamos lá Vai lá, pega a bola Que Fica pra cá Nossa Tá mó difícil de controlar isso, galera Que isso Aff Como ele conseguiu? Deixa eu ver o ping dessa turma Olha lá Olha lá Meu ping Tá sentindo Amor Não Beto todo mundo Vai huru Uhul gol mil Chupem Que que eu fiz? Nada Sou muito bom, gavé. Que isso, bom meu. Esperei como eu tinha. Eita, pega. Show de bola, vamos lá. Cadê? Ah, tirou. Tá no meio que eu marco. Mentira. É mentira. Cadê a bola que eu não tô aqui? Eita, pega. O próprio time tá em bagação. Não sei o que eu tô fazendo, galera. Nossa, galera. Ele tá mó lag. Eu acho que eu tô me teletransportando aqui. Ué, não sei! Me elei na bola, como assim. Ah lá, me jogaram pra longe. Bom, eu cooperei pra tirar a carinha da frente. Então, tá valendo. Vamos lá. Vai, vai. Já fiz alguma coisa Juntei a bola pra frente Tá muito bom isso Vou só chutar pra mim Caramba Que isso, que loucura que tá acontecendo O que eu tô fazendo vai andando na parede Errei como eu podia errar isso Ah galera Ao menos nós ganhamos Obrigado a todos que me apoiaram Então galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixem seu like Se inscrevam se não for inscrito É isso aí galera, valeu E eu perdi o 5 Valeu galera